Oi gente, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Muito bem-vindos a mais uma rapidíssima. Venho aqui esclarecer sobre os empréstimos da Caixa Econômica Federal. Não vai valer somente para o consignado, esse assunto que a gente vai trazer, e sim também do empréstimo, sim, o empréstimo da Caixa Econômica Federal pelo aplicativo Caixa Tem. Esse empréstimo, sim, ele só pode ser feito através do aplicativo, mas o consignado, ele pode ser feito através de uma agência. Mas muita gente fala, Silvas, eu estou perfeitamente adequado no perfil para o recebimento, para poder gozar do meu benefício, que é o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, mas eu não estou conseguindo. Desapareceu a aba do aplicativo Caixa Econômica, vou na Casa Lotérica, não consigo. O que é que está acontecendo? Fica comigo que eu vou explicar tudo agora para você na íntegra, tá? Para te ajudar a conquistar o seu empréstimo, beleza? E sem demora e sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, gente, a dúvida é a seguinte, você está perfeitamente adequado a receber o empréstimo consignado. Alguns comentários por aí informam que agora mudou as regras, é com 180 dias. Isso não procede, 180 dias não procede. A gente já trouxe para vocês e provamos que tem muita gente que tem menos de três meses e conseguiu um empréstimo. Pode até ser um erro da Caixa Econômica Federal. Pela Caixa Econômica. Você pode pegar em uma outra instituição tendo menos tempo. Isso não impede, isso é por conta e risco do banco que vai emprestar, certo? É uma regra da Caixa Econômica Federal. Mas o que está acontecendo se você tem mais de três meses ou recebeu três parcelas já do seu benefício, Auxílio Brasil, e não consegue solicitar o seu empréstimo? Tanto o empréstimo, Caixa tem aquele empréstimo sim, quanto o consignado. Por isso que eu estou fazendo logo os dois. Bom, a Caixa passou por uma instabilidade durante esses dias, devido a atualizações, e essas atualizações prejudicou muito, muito, muito mesmo. Prejudicou muito os beneficiários do Auxílio Brasil, porque tem muita gente ainda que nem recebeu. A data de pagamento começa hoje, nunca teve atraso, está tendo atraso. Pessoas que estão informando que não tem benefício para esse CPF. Então, virou uma bagunça. Estamos em contato com a Caixa Econômica Federal, com a assessoria de imprensa, que até agora, até o horário de agora, não nos deu nenhuma informação. Ligamos para a agência, e a agência simplesmente informou que o empréstimo já está com validade, já está valendo a solicitação do empréstimo. Em algumas agências, possa ser que ainda só comece ou volte a liberar o empréstimo na próxima semana, mas em algumas agências já pode solicitar o seu empréstimo. Pelo aplicativo, não tem nenhuma mensagem para eles, informando, mas a gente relatou a mesma coisa que os inscritos estão falando, que dentro do aplicativo não tem nenhuma das duas opções de empréstimo. Então, ele me respondeu que claramente pode perceber que, nesse momento, está tendo algum erro, algum problema no sistema ou fora do ar para solicitar o empréstimo. Então, nesse momento, o melhor a fazer é ou aguardar ou ir até uma agência. A maioria das casas lotéricas não estão viabilizando o empréstimo devido ao grande fluxo que está tendo e os bugs que também estão tendo lá e assim trazendo bastante problema. Por quê? Porque no momento que é enviado toda a documentação, isso também no aplicativo está acontecendo, tá, gente? Muita gente que solicitou o empréstimo, que ainda não recebeu a sua grana, principalmente o consignado, naquele momento ele faz ali um passo a passo, pede algumas informações, você passa essas informações, só que essas informações não chegam completas lá. Para o sistema, para você, que mostra para você, você enviou tudo perfeitamente, mas lá mostra que mandou faltando algum item. E aí não tem como corrigir. Se aparecesse para eles que estava faltando algum item, teria como você fazer a correção. Iria lá e completava o que estava faltando. Mas, para você, está tudo certo, está tudo perfeito. Então, você fica aguardando e muitas vezes, você vai ficar dias e dias aguardando uma resposta e não vai ter uma resposta. O contrato fica lá como ativo, porém, não tem aí nenhuma liberação do empréstimo. Aí você tem que se dirigir até uma agência, pegar uma boa vontade, é uma verdade que seja dita, pegar a boa vontade de um atendente para poder revisar todo o seu contrato, ver o que está acontecendo e refazer. Como assim? Foi refazendo o cancelamento daquele atual que está ali nas mãos dele e fazer uma nova. E isso é algo que não custa um valor tão alto assim, por isso que muitos não têm esse desejo de te ajudar. Mas, nesse caso, nessa situação, o que pode estar acontecendo é isso. Então, nesse momento, quando apresenta esse erro, caso não consiga visualizar, então, às vezes aparece, depois some, uma hora aparece, uma hora some. Então, nesse momento, o ideal é não fazer nenhuma contratação e nenhuma solicitação quando o sistema está se embulgado. Lembrando também que o aplicativo tem que estar atualizado. Ter bastante cuidado ao fazer, como eu já expliquei, na lotérica, porque na lotérica pode ir um item faltando e você fica com a sua margem presa e não consegue solicitar em uma outra instituição. Alguns inscritos relataram que já receberam os seus valores desde o dia 15 e 16, começaram o dinheiro a cair nas contas, porém, ainda tem muita gente que precisa dessa grana e está super desesperado, achando que não recebeu ainda por qualquer que seja o outro motivo. Mas também existe a situação das pessoas que vão ter o bloqueio já no próximo mês, que já está mostrando, mostrou de forma equivocada, de forma errada, mostrou aí que o bloqueio, para quem recebeu o bloqueio, quem assiste aqui os vídeos do canal sabe o que eu estou falando, que esse bloqueio chegou antecipado. Para quem recebeu já, sua grana, quem vai receber e permanecer com o bloqueio, provavelmente vai ter o bloqueio no próximo mês. E aí, o que está? Nesse momento, quem está com esse bloqueio, que vai ser no próximo mês, não consegue pegar o empréstimo porque já teve um travamento ali para não solicitar o empréstimo. E aí você pensa às vezes que é um erro e não. É porque você tem que primeiro corrigir os seus dados, ver o que está faltando, olhar no Cade Único para em seguida solicitar o empréstimo. Já para o empréstimo sim da Caixa Econômica Federal, o erro é o normal que está acontecendo mesmo. É aquele bug que está dentro do sistema e você precisa fazer a atualização. Então, ambos trabalham junto, em sincronia, apesar de ser funcionalidade diferente, mas os dois trabalham juntos. E um dá um erro, o outro também vai dar. Mas, talvez não seja erro no seu caso, possa ser um problema mais sério para o próximo mês aí você ficar atento. Então, isso é até um alerta para todos vocês entrem em contato com o 121, veem se está faltando alguma coisa, veem se precisa fazer alguma correção e ter bastante atenção. Beleza, gente? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida ainda assim? Deixe abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Dando o nome de Jesus e valeu.